Mãe... Não! Para, moleque! Para, moleque! Para, moleque! Para, moleque! Para, moleque! Para, Guilherme! Para, moleque! Ô, vocês são doentes, cara! Me mata o frio! Calma aí! Mãe... Mãe bot! Tá escrito aqui, mano! Mãe bot! Para de ficar tirando em mim! Pronto! Eu vou matar o brilho, mano! Mãe, você é horrível, Isabel! Ah, tá cortando a sua tarântula! Tá cortando a sua cara! Na cara, Isabel! Nossa, mãe! Você é muito humilhada, mãe! Mãe, você parece que nasceu para ser humilhada! Eu sei! Então comprar um gift card Google Play personalizado com o valor ideal para a sua necessidade! No Rei dos Coins agora é possível personalizar os gift cards Google Play com o valor ideal para você! Não perca tempo e venha conferir essa novidade! Acesse agora reidoscoins.com.br Opa, fala aí, rapaziada! Como é que vocês estão, mano? Vocês estão de boa, velho! Aqui é o Manukaka! Estou aqui com aquele vídeozão insano para vocês! E, mano, chega deixando aquele likezão insano, beleza, mano? Estamos aqui numa grande fase do meu canal! Inclusive, eu tenho que fazer um negócio aqui, mano, que eu tinha esquecido! Que era pegar 5 salinhas que está tendo no evento aqui, mano! Calma aí! Deixa eu procurar aqui, velho! Como é que eu estou meio perdido, mano! Mas, enfim, deixa eu ver o que eu ia falar mesmo! Ah! Estamos numa fase onde eu estou testando algumas coisas aqui no canal! Certo? Certo! Eu postei um vídeo ontem, mano, que eu acho que muitos de vocês não viram! E eu vou deixar ele fixado nos comentários, porque eu preciso do apoio de vocês! Eu preciso de uma ideia de vocês aqui, tá ligado, mano? Eu preciso que vocês falem se vocês acharam bacana o vídeo que eu postei! Por quê? Eu postei um vídeo, mano, que é daquela época antiga, tá ligado, mano? Aquela época zona lá que eu postava bastante vídeo x1! Gravei esse vídeo com um traja! O vídeo ficou muito bacana! Muita gente gostou, tá ligado? Falando... Kakaroto Prime! Das antigas e pá! Muita gente gostou, mas muita gente não viu! Eu vou comprar mais sala, mano! Tá tendo salinha pra caramba aqui, baratinha, mano! E muita gente falou... Kakaroto Prime! Das antigas e pá! E muita gente falou... Então, vou deixar o link aqui, mano, nos comentários! É o penúltimo vídeo que eu postei, tá? Vai lá, mano! Por favor, agora! Vai lá e dê a nota pro meu vídeo! Fala se você gostou ou não! Pra me trazer uns conteúdos diferentes também, tá? Foram 2x4 os caras farpando bastante, mano! Foram duas partidas, né? E o bagulho foi insano pra caramba, mano! E eu também tenho mais... Como que eu posso dizer? Tenho mais ideias de conteúdo pra trazer! Além de x1 com a Isa e com a mamãe, que é o que vocês mais gostam, né? Então, por favor, mano! É só isso que eu peço pra vocês! Ah, e se você é novo, se inscreve aqui no canal! Assista esse vídeo, né? E você que é inscrito com a gente, assiste esse vídeo! Né? Porque esse vídeo que eu fiz, mano... Eu tentei... Mano, eu trolei! Fiz elas brigar! Mano, atazanei a Isa! Mano, hoje eu fui o cão, tá ligado? Como sempre, né? Mas, assim... Assista esse vídeo, beleza? Terminou de assistir? Deixa aquele likezão! Deixa um comentário bacana! E já corre pra assistir meu vídeo de ontem! Por quê? Porque esse vídeo... Eu preciso de um feedback dele! Porque ele é um vídeo diferente! Ele é um vídeo totalmente diferente do que eu tô acostumado a postar! Então... Vão lá! Dá uma nota! Por favor! Assista e comenta se vocês gostaram pra me trazer mais! Beleza? Conto com a presença de vocês! Conto com o like de vocês! E o Mano Kakas ama vocês! Né, mano? Sem vocês... Esse canal aqui não é nada! É a mais verdade... É a mais verdade! É a verdade noicrua, né? Verdade? Não é verdade? Então... É isso, mano! Então... Tamo junto, rapaziada! É nóis! E não se esqueça! Se gostar muito, compartilha pra nós! Curte aí! E bom, rapaziada! Tamo de volta com mais um vídeo só ensando pra vocês! Mais um episódio da nossa série testando mapas bizarros, estranhos e... Capirotados dos meus inscritos, mano! E a minha irmã tá aqui imitando uma gangorra enferrujada! Aí começou o pavão... O... O... Acabei de começar a fazer aí que vocês estão gostando! Então... Pra você participar... Pra o seu mapa aparecer aqui... Para de imitar a gangorra, mano! Ô mãe, desliga essa bitorneira aí! Que tá... Tá difícil, cara! Beleza! Então... É... Pra você quiser participar e colocar o seu mapa... Cala a boca, menina! Pelo amor de Deus! Nossa! Que suportável, mano! Então vocês participem! Quero porco no começo! Mano, vocês vão sofrer pra caramba hoje, mano! Se eu fosse vocês, eu parava! Olha isso aqui! Maria gangorra, mano! Ô, mano! Então... Criem o seu mapa! Comentem aqui nos comentários o seu mapa com o código, mano! Que daí eu vou jogar o teu mapa... E vou colocar o seu... E vou falar o seu nome aqui, beleza? Se você quer participar! O mapa pode ser de X1... Pode ser de... Qualquer coisa! Pode ser o mapa de trollagem... Assim que a gente... X9, se for qualquer lugar que a gente tirou! Não sei, FF... Então... Vai tá jogando, beleza, mano? A gente vai tá jogando o mapa de vocês aí, mano! E... Pode ser qualquer tipo de mapa! Mapa de trollagem... Mapa com mina... Eu queria que fizessem um mapa... Com muita mina terrestre pra te colocar, mano! Mina terrestre infinita, mano! Tá ligado? Ah, gangorra do mal, mano! Pô, velho! Tipo um vídeo de cena de terror... De filme de terror, mano! Aquelas portas... Eu tô lembrando... Na hora que eu fui fazer assim... E eu fiz assim... Uma hora que eu ganhei... Esse cachorro tem problema também... Então... Bora lá, rapaziada! Vamos começar aqui, ó! Que são as salas verdes! Então criem as salas de vocês... E mandem pra mim! Tanto nos comentários... Quanto no Instagram... Que eu vou tá olhando! Eu separei... Alguns mapas que eu encontrei... Que poucos inscritos fizeram, né? Que o Emerson fez bastante mapa... E agora eu peguei mapas de outros inscritos... Que a gente testar também, beleza? Então... Vamos lá, mano! Vamos começar aqui com... Esse mapa aqui... O mapa do Joel, mano! É o Joel! Tamo junto, Joel! Obrigado pelo mapa aí! Vamos lá, mano! Eu deixo salvo no bloco de notas... Pra gente, né? Saber... De quem que é os mapas, né? Então vamos aí, mano! Ó... 90% ratão! Que isso?! Mano! É um zumbi! Mano! Que mapa bizarro! Ó! O que faz é da mapa do inscrito, hein? Tem uns bichos gritando aqui, ó! Nossa! E ele sabe o que ele fez? Só arma de mirar, mano! Mina terrestre pra caramba! Será que eu consigo matar a mãe? Eles ainda, mano? Não quero, mano! É assim que bicho, mano! Mano! Que menino doido! Vai! Vai, filha! Mano! Isso aqui, rapaziada! Mano! Ele botou teu zumbi, velho! Porra! Ele tirou de mim! Não foi zumbi! Foi zumbi, foi zumbi! Foi zumbi, foi zumbi, pô! Para! Deixa eu matar o zumbi! Não foi eu, pô! Não, mano, velho! Agora não vai ser zumbi que vai lutar! A gente vai ver! O que esse bicho tá falando, mano? Eu não sei, velho! Eles tão gritando só, mano! Mãe, Isabelle, nem te deu vida, mãe! Você! Fez isso comigo! Isabelle! Não vou sair da base? Você vai fazer o quê? Não vai não, mãe! Mano, olha esses bichos, velho! Não tem muito tempo abaixar o som deles, mano! Olha lá! Que mapa estranho fazer! Deixa o mapa mais bizarro que eu joguei na minha vida, mano! O que é isso aqui, mano? É uma moto? Vamos ver! Vamos ver! Mata o grilo! Mata o grilo, mano! O que é que você tá fazendo, não? O que é que você tá fazendo, não? O que é que você tá fazendo, tá vendo? Ai, o que é isso? Bato o grilo! Bato o grilo! Ai! Por que você quebrou meu avião, mano? Tô feliz, tirando os 1kg lá. O zumbi, vai virar carne de zumbi. Para, Guilherme! Vem zumbi, mata ela. Vem zumbi, vem zumbi. Vem zumbi, vem. Vem zumbi, vem. Por que eles não se mexem? Para, Guilherme! Para de fome! Para, Guilherme! Para, Guilherme! Para! Vocês são doentes, cara! Mata o grilo! Eu não vou matar o grilo! Pior que parece mesmo que eles falam isso. Ah, meu Deus! Ah, ah! Mata o grilo! Mata o grilo, mano! A verdade é que ele subiu de novo, mano! Sai, zumbi! Ai, mano, quem que é a mãe de, Guilherme? Para de ficar tirando em mim! Pronto! Eu vou matar o grilo, mano! Não foi eu não! Foi o zumbi aí, ó! Ah! Mata o grilo! Mata o grilo! Mano, morre logo, Isa! Mano, olha esses bichos! Mano, que mapa estranho, mano! Mano, o inscrito que fez isso aqui, ele tem problema, mano! Olha esse mapa, rapaziada! Que mapa de gente estranha, mano! Olha isso! E os bichos ficam nesse loop infinito de mato, o grilo! Olha, olha! Oh, chicano, crente de ferro! Cadê o aldeão? Dá o aldeão, mano! Ah! Socorro! Não adianta, você não vai me matar! Ah, eu tava com a mina na mão, velho! Mata o grilo! Mata o grilo! Vou atrás de você, vou atrás de você! Vou atrás de você! Se você fez graça, você vai sofrer! Vou atrás de você, tá? Você complicou, você complicou pra você, tá? Você complicou pra você, tá? Ninguém mandou mexer com quem tá aqui, hein! Nem tenta fugir, que eu vou atrás de você! Vou voltar, volta! Volta! Você não gosta de fazer graça? Você sai daí! Tá ligado no zumbi! Não tem pra se passar, mano! Ei! 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 Mano, cadê a mãe, velho? Não temi, você não pode ajudar! Me dan combine! Ei! Eee! Rapaziada, ó Se liga nessa play, ó Para, mano Tá carregando, velho Sozinho Tá muito rápido Cai muito rápido, velho Meu Deus, se mata o grilo é outro Ô sala estranha do caramba Tinha até zumbi no meio Nossa, a mãe fez 0-0 Vamos para a próxima sala, rapaziada Matou o grilo Bora, bora, rapaziada Bora, bora Vamos lá Ah, rapaziada Ó, ó, ó Peraí, peraí, peraí Calma aí Mãe Mãe bot Tá escrito aqui, mano Mãe bot Mãe bot Tá escrito aqui, ó Esse peixe pega o meu pé Mãe bot, rapaziada Mãe bot Vamos ver, mano Boa demais, ó Boruto Animes aí Que criou o mapa Mano, vamos testar aqui pra ver, mano Rapaziada Vocês tem que testar o mapa Pra ver se funciona, mano Vai ficar do meu lado mesmo Ô, Muriçoca Rapaziada, ó Mamãe bot no mapa Vamos ver como é Nesse que foi, mano É, rapaziada Agora a gente vai no mapa do Carlos Henrique, mano Mapa do Carlos Henrique O mapa do Boruto Animes não funcionou Então, Boruto Animes Se você estiver assistindo esse vídeo, mano Arruma teu mapa lá Que aí eu tento jogar ele de novo Beleza, mano? Não funcionou o mapa dele, mano Infelizmente, né, mano? Infelizmente, mano E eu também fiquei sem sala verde Pra jogar o mapa que eu queria jogar Olha que delícia Ai, meu Deus do céu Eu perdi muito mapa, velho Tô triste Esses mapas bizarros Que os inscritos mandam É complicado, viu? Vamos ver Tem um teleporte aqui Vamos ver pra onde vai me jogar Hum Interessante Interessante Vamos lá Nossa, a mão começou Já tem aranha no chão, mano Meu Deus, velho Zabéi, sabe o que você faz com essas tarântulas? Morre! Mata o grelo Mata o grelo Meu Deus, mãe Você é nojenta, velho Nossa, mano Olha isso Olha que mulher doente Ela não fez nada no jogo É só a incompetente da Isabelle Usando essa porcaria dessa aranha, mano A menina morta Nossa Ai, meu senhor Viu, mano? Mata o grelo Vem cá, velho Vem cá, velho Vem cá que você vai ver o seu O crânio Ah, atrás da van não, velho Como assim, mano? Quatro grelo Mataram atrás da van, tá? Mataram atrás da van, isso aí não valeu não, mano E se você tacar mais uma aranha Ó, eu tô falando agora Se você tacar mais uma aranha, mano Eu vou... Mano, esse jogo aqui Ele vai mudar o rumo dele completamente, tá? Taca mais uma aranha nesse jogo Pra você ver o que vai acontecer Não, tô falando Taca mais uma aranha Se você tacar mais uma aranha, doido Esse jogo aqui vai virar Eu não vou atacar, não Tô falando, filho Esse jogo vai virar aqui, mano É um negócio que você não tá ligado, doido Não vou mais atacar, não Taca pra você ver Só tenta Mãe, não usa isso, mãe Nossa, mano Tá pra dentro da casa, velho Sai daí, seu aldeão sem perna Pelo amor de Deus, mano Sai dentro da casa, mãe Ah, você usou a aranha, né? Demorou Não, você usou a aranha Você usou a aranha É a da mãe Não, você vai ver Você usou a aranha, né? Você vai ver, filho É a da mãe Não, não Não é a mãe, não A mãe não tem aranha A mãe tem sim Não tem, não Não tem, não Eu sei Eu conheço a conta da mãe Não tem aranha Você rodou, tá, minha filha? Acabou a tua própria cova agora É bom mesmo Isso, olha a tela mesmo Olha a tela Ai, meu Deus Que menina boa Cadê ela? Passa a fome Que vai vir pegar minhas costas Vem Vem logo Vai ficar enrolando Vai deixar a Isabelle morta mesmo? Já morreu Bom, então eu vou pegar o loot dela pra mim Vem logo, mãe Vem sem enrolação, filho Vamos Você não é a braba Se não gosta de fazer graça Vai, aparece aí Sai dentro dessa casa logo Olha isso Me acerta atrás da cerca, mano Pelo amor de Deus, hein, velho Qual é o problema? Não pode? Claro que pode Ah, não Não é possível um bagulho desse, não, mano A aranha da Isabelle me matou Tentou me acertar depois de morto ainda Toma Miserável Essa aranha nojenta, sua Pô, vocês só sabem usar tarântula agora? O jogo é movido a tarântula, a aranha agora? É Aracnid Por aracnidiar, sua mente Aracnidio Pelo amor de Deus, mano Você é louco Só as salas todas bugadas Ô, vocês têm que ser mais criativos na sala, rapaziada Essa sala aqui só dá pra fazer isso A Isabelle, você vai atacar a aranha infinita Vem cá, sua vaca Atacou a aranha e correu? Volta aqui Vem cá Você correu Tô dando banca, o gelo não é infinito aqui, né? Ah, porém Vou matar o peito Vou matar o peito Bom, eu avisei Eu avisei, rapaziada Vem cá do gelo Eu avisei Vem cá do gelo Vem cá do gelo Vem cá do gelo Vem cá do gelo Eu avisei Eu avisei Ai, meu Deus Eu avisei Falta de aviso não foi Olha o tanto de min... Agora vocês vão ver o campo minado que eu vou fazer na partida, tá? Eu não sei Eu não sei Você vai ver, então Você vai ver Eu tô falando... Faz grossa, trouxa Você vai ver o que eu vou fazer com você agora? Você aviseu Falta de aviso não foi Foi, eu avisei Ah, não dá pra comprar mais nada, né? Ah, mano, esse mapa é muito bugado, velho Olha isso Não dá pra comprar nada, mano Ah, não dá pra comprar nada, né? Ai, ai Bom dia Mesmo que vocês me matem aqui Vocês não vão conseguir finalizar? Calma, trouxa Nem tenta, nem tenta Não vai levantar Meu Deus, mano Meu Deus, mano Ela fica me atrapalhando Ela morre E atrapalha o jogo dos outros, mano Não, mas pode ficar tranquilo Podem ficar tranquilo Que a minha brincadeira vai começar agora Pode ficar tranquilo Nossa, que sala horrível, mano Que sala horrível que você fez, meu amigo Uma sala onde você bota a cara infinita Não tem gelo infinito Não, mas não tem problema, não Eu tenho uma sala aqui Eu tenho uma sala que eu quero aqui, mano Cadê, mano? Tem sala aí, Isa? Tem Daí, deixa eu criar a sala Eu não consigo criar por aqui, mano Ah, eu teria que compartilhar código Mas ia dar mó trampo Vou deixar pra usar a sala que eu tenho pro próximo, mano Vou criar a sala aqui, ó Criar a salinha Bom, rapaziada Como o burro O mongoloide aqui Criou a sala e colocou só de dois slots Eu vou telar o x1 da mamãe contra a Isa Ou da mamãe contra a Isa Eu sei, eu sei É um x1 horrível É torto É friga de cego Mas ela tá tendo, mano Vamos telar aqui e narrar esse x1 aqui, mano Tá ligado? Bora lá, mano Quero ver muita treta, mano Quero ver muita treta Vai, 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 vai Toma na cara Ah, eu tenho dragão Pum do céu Você vai morrer Eu vou zoar com tudo sua cara Vou zoar com a sua cara Eu vou zoar com a sua cara Eu vou zoar com a sua cara, tá? Mato o grelo Você vai ver, ô, pumba meu boi Você vai ver, tá? Eu sou um patriota, eu sou o grelo Vai, ô Mato o grelo Vocês dois são igual Vocês são igual timão e pumba Aqui, ó Timão e pumba Lá vai Isa Vai, Isa, vai, não vai, não vai Vai, Isa, vai, não vai Vai, Isa, não vai Para Boa, Isa Amassou esse pão Eu sou um barulho, meu amigo Você sambou na dela também Só que você é ruim Ela também Rapaziada E quem que vocês acham que vai ganhar? Mamãe ou a Isa, mano? Eu acredito que a Isa vai ganhar A mãe é muito ruim Vai sim Vai sim Não, vai de desert, Isa Desert, Isa Amassa isso, horrível, mano Pisa na cara dela, mano Por que eu só consigo pelar a Isa, mano? Eu queria pelar o Alguém Lá vai a Isabelle correndo pela sua deserta Já pulou a sua caixa Já correu pela frente Já pulou pela esquerda Correndo, vai correndo Pulou pela esquerda de novo Lá vai Pegou a caixinha Passou pela direita Mas tem, tem Errou dois tiros Já se movimentou Pegou a caixa Já deu dois tiros Errou também Voltou pela direita Errou dois tiros também Briga de cego Mais dois tiros Vai, vai Errou dois tiros Olha, deu um deitão no chão Isa, bem que a gente dá bala Meu Que Caramba Vai matar a pereca no chão, pô Nossa mãe, você é ruim demais Não, você tá ali jogando Não dá pra ouvir Cara, eu realmente, rapaziada De coração, eu achei que a mãe conseguiria fazer alguma coisa Mas Tô tentando, mano Cara, que situação que você se encontra, minha amiga Eu tô tentando, mano Lá vai Isabelle Muriçoca Mutuca Correndo pela direita Já puxou sua deserta Tá correndo Pulou pela caixa Vai cortando pela direita Eu tô Correndo pela direita Já pulou de novo Puxou pra esquerda Agora ela entrou dentro do container Tá correndo Tá caçando Aqui nação da mamãe Aldeão Já cortou pela direita Tá correndo pela direita Foi botar na direita de novo Já foi correndo Tá olhando pro lado Tá olhando pro outro Tá caçando Aldeão sem perna Que tá escondido por aí Isabelle já tá correndo pelo container Já trocou de frente com Aldeão Manco Pei, pei Fica de cego Errou dois tiros Pei, pei Errou mais dois Errou mais dois Errou mais dois Errou mais dois Pei, pei Aldeão não se defende Não faz nada Errou você, mano Ai, o que? Aldeão Aldeão? É Aldeão, sua anca É Aldeão Rapaziada, Isabelle Que tá massacrando a mamãe Ah, meu Deus Isabelle tá humilhando a mãe Tá 4x0, rapaziada Humilhante isso Isso aqui é uma vergonha Para, mano, de fazer isso Isso é uma vergonha Que você que se considera Aldeão Manco, mano Você que é a famosa Aldeão Manco, mano Era porque você tá amassando Tá tomando couro Oh, mano, oh Oh, tá bugado Não, não vai lutar sua mente Que você é ruim Bugado, tá bugado Credo, mãe Mãe, bate uma lei Não consigo, pô Ela tá tirando Vou atirar o outro Mata uma vez Vai, mãe Lá vai, Isabelle Ele já tá correndo Já puxou pela direita Tá atrás do contêiner Peguei a informação da mãe Já correu pela direita de novo Já tá correndo de novo Tá correndo Foi pela esquerda agora Tá pulando por cima da casa Pula por cima da outra Caiu Tá correndo Olhando pra um lado Olhando pra um outro Me avistou a mãe Tá puxando as costas da mãe Dá pra pegar uma faca Dando murro No murro, Isa No murro A minha mãe tá errando Todas as facas Isabelle tá tentando acertar O murro na cara da mãe A mãe é muito cega Azarolha Meu Deus do céu É briga de cego É murro Faca É tudo Meu Deus Mãe, você é muito Puxou a arma Porque não aguentou na faca Aí, quando ele toma Um murro na cara Aldeão, perneta Vai morrer Pra Isabelle Mata a mãe Mano, olha isso Mas é muito ruim Mãe Mãe, você é horrível Isabelle Tá atacando a tarântula Tá atacando a cara Na cara Na cara, Isa Ê Nossa, mãe Você é muito humilhada, mãe Mãe, você parece que nasceu Pra ser humilhada Eu sei Parando sua liga Eu sei Gente, eu nunca vi isso Na minha vida, mano A minha mãe tá tomando A maior sova da vida dela Mãe, eu não sou da minha Vai ser 7x0, mano Calma a boca, murro soca 7x0, mano A murro soca vai matar a mutuca Desse jeito Eu não acredito, mãe Já era pra mim Tá vendo Meu Deus, mãe Você tá só o pó, hein Meu amigo Que situação Mais triste Delicada Lá vai Isabelle Tá correndo pela direita Tá correndo Tá pescando Informação do Aldeão Tá correndo Pela direita Já deu aquele polinho Pela direita Voltou pela direita Vai puxar a sua arma Não, ela vai no soco Isabelle Macaona Com o Aldeão Tá errando todos Meu Deus Acerta o tiro, mãe Pô, eu acertei Ela deixou Você sabe, né Não pode deixar, não Não, você ia morrer no murro, mano Não vou, não Para de rir dos outros Isabel, ele tá humilhando a mãe Ah, é isso Que foi eu Você tem que fazer isso com ela Ela que tá te batendo Lá vai o Aldeão Mudou, mudou Tirei, tirei 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 Isabel, ele tá amassando Isabel, ele tá treinando Eu tô fazendo o tempo É o Aldeão Morre Você tá caro na botija Nossa senhora A comemoração da mãe É a pior coisa que eu já vi Na minha vida, mano Até isso aqui é melhor Até a Isabel Com falta de ar É melhor que a mãe Comemorando, velho Ai, meu Deus Meu Deus, digo eu Mamãe é muito ruim, mano Você tá doido, velho Existe um Não tem condição, não Pelo amor de Deus, mano O Aldeão andando analógico Tá andando Tirei, tirei, tirei Tirei, deu dois pulmões na Isa Puxou tempo 40 Será que a mãe vai ganhar de virada? Será? Mãe Você tá deixando Ela tá mexendo com o Seiza Ela tá deixando não Bugou a Rudy É, para o seu de novo Ela bugou a Rudy Ela bugou a Rudy, o Judy Scaliorti Ela bugou Scaliorti Tirei, tirei Deu esse tipo Mãe Lá vai, mamãe Puxou o seu MP40 A gente tá rushando É, mamãe Vai, 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 vai Passou Passou, mamãe Olha só Grito de gaivota mudo Nossa, gaivota com dengue Tá complicado, hein, rapaziada Eu fico com falta de ar fazendo isso aí, mano Ai, meu Deus Não tem um pulmão bom pra isso não, mano Tá maluco, rapaziada Ai A Odeão tá vencendo, será? Não, não vai vencer não Vai morrer Ai, o XJ tá tão feio que me dá sono, mano Levar a Odeão correndo que eu sou a Thompson Já cortou pela direita, tá atrás do container Passou pela esquerda Tá atrás do outro container Tá correndo Puxou a informação da Isabelle Ela tá preparando pra atirar Andando na lógica A Isabelle revidando Chupa essa invejosa Invesse é do quê, mãe? Do meu root Mãe, inveja é do quê? Mãe, você não fez nada Eu tô ganhando, filho Mãe, o que você faz aí Eu posso dar pra um bebê recém-nascido Que ele consegue fazer, mano Rapaziada, você Dentro da barriga da sua mãe Consegue fazer isso aí, mano Ai, meu Deus Tá ligado? Dentro da barriga da sua mãe Antes de você existir no mundo Você consegue dar um capa desse, mano Um capa não, né Um pulmão desse, né Lá vai, Odeão, atrás dos containers Tá se escondendo atrás do container Com a sua Thompson na mão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá Mata, ajuda o Saliorte E a briga de cego Mãe, atirando nos containers Nossa, que cega, mano Tá, tá O grego Também puxando, puxando o dedo aí Puxando o dedo, Isabelle Puxando o dedo, Isabelle Deixa eu puxar o seu também Daqui, daqui Daqui, né Pronto, vê se ganha agora, mano Pelo amor de Deus, mano Nossa Bom, ia ser o X1 mais fake Que eu já vi na minha vida, mano Isabelle podia ter dado 7x0 nela Ia ser muito mais interessante Ver o Odeão chorando Até porque a bicha é ruim, né Virei um jogo Tá, Júlio Scalior Nossa Foi só uma na lata, tropa Primeira vez que a Isabelle faz isso Caraca Uma bala Apenas Uma bala, mano Uma bala foi o suficiente Pra acabar com o X1 com a mãe Mãe, isso foi a maior humilhação Que eu já vi na minha vida Foi não Mãe, ela só deu uma bala Mãe, a arma tem várias balas no pente Ela precisou só da primeira, mãe Caraca, bicho Nu Então, rapaziada, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Mais uma salinha aí Mais um videozinho Mais uma resenha aí Mamãe contra a Isabelle Faz tempo que eu não faço isso aí Talvez vocês gostem, né De ver esse X1 de... Ai, meu Deus Esse jogo de horrores aí Tamo junto, galera É isso, mano Tamo junto E é nóis